Nenenzinho, o que que você tá deitado aí olhando? Hã? Essa língua. Eita cabeção. Vem cá. Jake, vem cá. Neném. Neném, vou mostrar pro pessoal que você já tá andando. Hã? Vamos andando pra mamãe? Vem cá. Cadê mamãe? Vai, Neném. Vai lá pra mamãe. Ó a mamãe. Vem, vem. Vem Delícia, vem Delícia. Vem Delícia, vem Delícia. Aê, Neném. Nossa. Vem, vem, vem. Cadê o Jake? Cadê o Jake? Cadê? Onde você vai? Olha como tá andando bem. Volta aqui. Eita. Vem, mamãe. Vem pra mamãe. Jake. O que é isso? Vem, bebezinho. Vem, mamãe. Vem. Vem, bonitinho. Vem, bonitinha. Vem, vem, vem. Ai, eita. Segurei, que saudão. Jake, mais longe, ó. Eita, o papai foi mais longe. Eita. Ó, de pezinho. Vem mais longe. Pega, pega, pega. Vem, vem, vem. É agora. É agora. A carinha que ele faz, ó. Oi. Vem. Devagar. Não é velocidade, é constância, hein. Vocês já sabem. Vai, vai, vai. É muito lindo. Agora vai lá pro papai, ó. O papai chamar. Deixa, deixa, deixa. Ele vai. Vai lá pro papai. Vai andando. Devagar. Isso. Equilibra. Nossa. Lindo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, meu espertinho. Traz pra mim. Que isso? É o controle? Vai com a mamãe. Equilibrio. É o controle? Nossa, filho. Nossa. Ai, deu uma cabeçada aqui. Você já tá muito bem. Leva o papai, então. Solta a minha mão, aí. Você já tá muito bem. Equibrou. Nossa. Estou inédita. Ai, menina. Te amo, filho e coração. Vem. Papai, faz o coração aí, papai. Tira de frente do seu rosto. Vai lá com o papai, vai. Cadê o controle? Vem, modenguinho. Papai, não deixa eu cair não, papai. Não deixa eu ficar com ele no colo mesmo pra sempre. Não deixa. Não deixa, neném. Cai nu. Eu carrego você no colo pra sempre, Momo. Estou brincando. Tem que aprender a andar. Fica de pezinho. Fica assim, de ladinho. Cadê o controle? Cadê? Aê, lindão. Você é um monte perfeito. Nossa, tava o maior solzão, ó. Tá o sol ali coberto do nada essa nuvem, ó. Esse tamanho aqui cobrindo. Ia dar o finalzinho agora da tarde. Gente, embrulhamos a piscina pra gente poder andar em cima dela. Quer ver? Brinx. Brinx. É uma capa térmica. Pra que a temperatura não fuja. Pra gente... Que a gente aqueceu a piscina por causa do Jake. Que ele não entrava porque era gelado, tinha cloro. Aí, inclusive, a gente botou... Sal. Como assim, Pião? Pra virar água do mar? Não. A gente botou um salzinho. Que é um sal especial. Porque a gente colocou um gerador de cloro natural. Aí, esse sal aqui todo vai dissolver. Eu botei nove sacos desse sal. Esses nove sacos são só na primeira vez. Porque depois, a cada quatro meses, você usa mais um só. Porque aí vai diluindo. Aí, depois, você joga o saco assim mesmo. Porque depois que ele dilui tudo na água, ele flutua. Você tira e fica pronto. E qual é a vantagem desse cloro natural, né? Feito pelo sal? É porque ele não agride o olho. Então, não vai ficar com o olho vermelho. Como todo mundo tá acostumado aqui no Brasil. Quando abre o olho. É... Não tira a química. Não tira a tinta do cabelo das mulheres. Então, não vai ficar... O cabelo não fica verde. Se você pintou e fez alguma coisa. E... É bom pros bebês, pras crianças. Pra pele não irrita a pele. Não agride. É natural. Então, tem várias vantagens. E aí, a gente fez esse negócio do sal. Que é o gerador de cloro. E o aquecedor elétrico. E por que elétrico? Porque... Não ia compensar fazer a estrutura toda. De subir dois canos gigantes aqui. Pra levar ali a água. E o trocador de calor dava pra colocar ali um negócio gigante. Mas ia ficar ruim. Aumenta muito a conta de energia de luz? Aumenta. Sim. Significante. Aumenta muito. Mas também não vamos deixar ligado direto. É... Quando ele chega na temperatura que eu quero. Por exemplo. Botei 33. Ele... Ele... Para. Ele desliga. Tom. E aí, quando ele esfria, ele liga de novo. Mas eu não quero deixar ligado 100% do tempo. Antes de usar. Umas... Doze. Um dia antes de que você sabe que vai usar. Ligou. Ele consegue aquecer. Principalmente com a capa. Não perde a temperatura. Ah, é. Agora a gente pode nadar de noite. De dia. A gente vai mudar a cor do LED. Das luzes. Então a gente tá fazendo umas melhorias. Botou ar condicionado. Falta ar condicionado em dois ambientes. Três inclusive, na verdade. Um. Que não usa muito. Mas provavelmente use. Um. Dois. Três. Três ambientes. Estamos melhorando. Um tenor. Um tenor. O dez. O dez. Seis que é uma forma profunda. Be metersal. O dez. Dois. Há.